O que é o diabetes? Hoje é a maior preocupação do endocrinologista, 50% da população é diabética e não sabe, ou até o fato dela se negar ao tratamento. Mas uma coisa que a gente podia estar salientando aqui é a seguinte, eu conheço um grande comentarista esportivo, e ele um dia foi internado com uma prostatite, e a glicemia dele se encontrava em 700 miligramas. E aí ele foi internado em UTI e tudo. Nesse momento ele se atentou para a vida, ele fez alguns resgates, ele viu o quanto mal ele tratava o seu próprio corpo. E a partir desse momento que ele soube dessa doença, que é hoje um grande tabu na vida das pessoas, ela pode ser um marcador de como ter qualidade de vida. Então nesse momento ele começou a se alimentar melhor, mudar os estilos de vida, começou a praticar regularmente atividade física, parou olhar um pouco para si, diminuiu a sobrecarga de trabalho, abandonou o cigarro, diminuiu o estresse. E resumo, ele perdeu 30 quilos, manteve os níveis glicêmicos normais, e hoje se mantém quase no não diabético, porque ele está tão bem tratado, tão bem equilibrado, que os níveis dele hoje se encontram em torno de 90 sem medicamento. Só com as mudanças de hábito e atividade física. Então o diabético que encara a doença, ao invés de descobrir uma patologia, pode descobrir que se deve ser mais saudável, se descobrir saúde, né? Perfeito, exatamente isso. Se torna mais saudável a partir dessa doença. Exatamente, ela pode ser um marcador para o despertar de uma nova vida e de uma nova qualidade de saúde, como o seu programa. Perfeito.